E aí pessoal, tudo certo com vocês? Hoje trago notícias sobre o mundo dos games, então já deixe seu like e se inscreva no canal, bora pra notícia! Bom pessoal, a notícia que eu trago hoje é o adiamento do Cyberpunk 2077 pra dezembro, ele vai ser lançado agora dia 10 de dezembro de 2020. A CD Projekt desenvolvedora do jogo lançou uma nota dizendo que O maior desafio para nós no momento é distribuir o jogo na geração atual, próxima geração e PC, ao mesmo tempo, o que nos obriga a preparar o teste 9 versões. Estamos cientes de que pode parecer irreal quando alguém diz que 21 dias podem fazer alguma diferença em um jogo, tão massivo e complexo, mas realmente fazem. Passar-o na certificação, Going Gold, significa que o jogo está pronto, pode ser concluído e tem todo o conteúdo, mas não significa que paramos de trabalhar e elevar a barra de qualidade. Pelo contrário, este é o momento em que muitas melhorias estão sendo feitas, as quais serão distribuídas por meio de um patch no dia 0. Este é o período de tempo que subestimamos. Bom, por fim a CD Projekt também informa que eles têm um jogo maravilhoso na mão e que esses 21 dias realmente vão ser importantes para o seu lançamento. Eu sempre vou pensar assim que se é para lançar um jogo bom e tinha que adiar, então vamos adiar, vamos ter que esperar para ver o que eles estão preparando para nós. Então até dia 10 de dezembro fica a expectativa aí para o novo Cyberpunk 2077. Outra notícia que eu trago hoje é sobre o COD ou do OR. Saiu as especificações mínimas, como vocês estão podendo ver aqui na imagem. Bom, na mínima algumas máquinas já vão poder rodar, agora na máxima realmente você vai ter que ter uma máquina muito boa para rodar. E também foi informado para todos aqueles que querem jogar em HD na máxima resolução, vão ter que gastar 175 GB do seu HD. E para aqueles que quiserem jogar em 4K, vão ter que gastar 250 GB do seu HD. Bom, outra notícia que eu trago aqui hoje é que a Playstation lançou no seu Twitter oficial os novos avatares que vão ser lançados para o Playstation 5. Então aí está a imagem dos novos avatares. Com esses avatares você vai poder personalizar seu perfil e deixar ele com imagens mais atualizadas. Para quem gosta disso, eu acho que é uma boa atualização. Bom, para todos aqueles que gostam de Xbox, estou deixando aqui na descrição do vídeo um unboxing do BRKS Edu. Ele foi um dos youtubers que recebeu o Xbox antecipado. Teve vários youtubers que receberam esse Xbox e puderam mostrar para a comunidade aí, para o Xbox, um pouco do que está por vir, vamos dizer assim. Então, todos que quiserem conhecer, é um vídeo muito interessante. Gostei da informação que a Microsoft está se movendo, está se mexendo para fazer um marketing muito forte no Xbox. Muito forte nesse lançamento, a Sony não está pegando tanto para esse lado, ou não está olhando tanto para o Brasil para esse lado. Eu achei interessante que vários youtubers brasileiros receberam o Xbox. Então aí, para quem gosta da notícia, já pode conhecer o novo console aí da Microsoft. Só clicar aí no link que está na descrição. Bom, a notícia agora é sobre a PS Plus e seus novos jogos que vão vir para o mês de novembro. Como foi lançado o Twitter oficial da PlayStation, os jogos que ficarão de graça para os Memo Plus esse mês serão Shadow of War e Holland Kinget. Bom, para todos aqueles que adquiriram o PlayStation 5 e forem Memo Plus, eles vão estar ganhando o Bugs Next junto. Ficará disponível até o dia 4 de janeiro de 2021. Bom, eu acho uma notícia muito boa, porque aqueles que vão ter o PlayStation 5 já vão estar podendo aproveitar o PlayStation Plus. E aqueles que se mantiverem no PlayStation 4 vão ainda estar continuando ganhando os jogos de graça. Bom pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Já deixem seu like, inscrevam-se no canal e não esqueçam de ativar o sininho. Até a próxima. Valeu, falou, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho